Esse é o Ancapsul e nós vamos falar de algumas situações aqui envolvendo pessoas de idade que sentem necessidade de falar com outras pessoas e acabam às vezes até transtornando, gerando problemas para a sociedade por conta disso. Um caso aqui são os supermercados na Holanda que vão criar um caixa próprio para pessoas idosas que querem bater papo. Achei uma providência excelente, adoraria que os supermercados aqui do Catete fizessem isso. E a outra é o caso de uma mulher lá na China que chamou bombeiros 2.700 vezes porque queria conversar com alguém, aí o bombeiro ia lá, ela falava não precisa de nada não, tá tudo bem, eu só queria conversar um pouquinho com o bombeiro e coisa e tal. Enfim, vamos entender isso daqui e eu vou dar a solução para essas pessoas. Essas notícias foram sugeridas por Menine do Rio, Barbão que provoca arrepio e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Gente, isso é um problema real, as pessoas estão acostumadas a conversar com outras pessoas, elas se sentem muito sozinhas, se não tem alguém para conversar, nem que seja para falar um oi, tudo bem, não sei o que lá e coisa e tal, nem que seja uma coisa, não precisa nem ser uma conversa de alto nível, uma conversa de papos filosóficos e coisa, não precisa nada disso não, precisa só ter aquela interação humana. O ser humano é um ser que nasceu para viver em sociedade, a gente foi feito para viver em companhia de outros seres humanos. E é verdade que tem algumas pessoas que por sua própria natureza, o próprio jeito de ser, requerem menos disso, se dão melhor em isolamento e coisa e tal, mas a maior parte de nós, a grande maioria dos seres humanos, sente falta disso. E aí você tem esses problemas, porque, por exemplo, aqui no Catete, onde eu moro, é um bairro que tem muita gente de idade aqui, é um bairro antigo do Rio de Janeiro, é um bairro que já foi um bairro de alto luxo aqui no Rio, sei lá, 80 anos atrás, 100 anos atrás, o Getúlio Vargas morava aqui, na época dele era o bairro do Catete, hoje em dia não é mais nisso, mas ficou um monte de apartamento, um monte de gente morando aqui com mais idade e coisa e tal, isso é bom para o bairro, é um bairro tranquilo e coisa e tal, mas você vai no supermercado aqui, e aí, rapaz, é um tal da... cara, você tem que olhar a fila, mas nunca tenta cortar na fila dos idosos, porque é ruim, e se na fila normal tem um idoso na fila, meu amigo, foge da fila, porque o cara vai chegar no caixa, vai bater papo com caixa, vai perguntar não sei o que lá, vai fazer piadinha, não sei o que lá, porque o pessoal sente falta disso, entendeu? As pessoas às vezes moram sozinhas, moram sozinhas no apartamento, não tem ninguém para conversar, um momento que tem para conversar na hora de ir no supermercado, e aí acaba atrasando a vida de todo mundo por conta da fila. Lá na Holanda, eles têm esse problema também, aliás, a Holanda, como aliás toda a Europa, também tem muita gente idosa, cada vez mais gente idosa na Europa, e aí você tem esse problema também, as pessoas que vão no supermercado e querem conversar com caixa, querem bater papo, querem esticar a conversa e coisa e tal, e às vezes erra produto, dá para ver que é de propósito a coisa, porque a pessoa quer estender aquela interação ali, porque talvez a única interação com outro ser humano que a pessoa tenha durante o dia dela todo, então é normal isso, é esperado no ser humano isso, as pessoas sentem falta desse tipo de coisa. E aí lá na Holanda o problema ficou tão grande, mas tão grande que eles decidiram fazer, criar uma caixa de saída mais lenta, a caixa lenta para os cidadãos mais velhos que querem bater papo com caixa, aí você que está lá com pressa para ir embora, quer só comprar a coisa mesmo e ir embora de lá, você vai no caixa, digamos, normal, e o caixa para bater papo, tem lá o caixa para bater papo, e o pessoal fica com mais à vontade, sem tanta pressa e coisa e tal. É normal, uma saída para esse problema, não tenha dúvida. O outro caso, que também é até mais triste esse aqui, foi a mulher que foi presa por chamar os bombeiros 2.700 vezes lá na China, a nome dela é Niroko Hatagami, isso aqui é Japão, né? É, Matsuda é Japão, estou fazendo confusão aqui, não é China não. É na província de Chiba, mas é no Japão isso, né? E daí ela fazia a ligação para o bombeiro, dizendo que estava passando mal, dores de estômago, overdose de drogas, dores nas pernas e coisa e tal, e quando os bombeiros chegavam no local, ela dizia que não tinha feito pedido de socorro não, só conversava, aí puxava assunto com o bombeiro, batia papo com o bombeiro, o bombeiro ia embora. Só que isso, é lógico, isso acaba prejudicando os bombeiros, né? Eu imagino que o pessoal até sabia, né? E aí, de novo, aquela velha chamou, ligando para a gente aqui, coisa e tal, acabou que ela foi presa por chamar o bombeiro demais, por excesso, obstruir a operação do corpo de bombeiros, né? Talvez, na cadeia, ela tenha um monte de gente para falar, talvez resolva esse problema dela lá, né? Mas, enfim, esse tipo de coisa, eu consigo entender isso, de fato, né? O ser humano, ele sente essa necessidade de conversar com outras pessoas, mas, gente, o caminho é a internet, a internet está aí, cara, olha só, o pessoal de idade aí, que sente falta de bater papo com o resto do pessoal, vai na internet, cria um grupo sobre anarcocapitalismo e libertarianismo. E, meu amigo, você vai ter treta o tempo todo, você não vai conseguir nem dormir de tanta treta que vai ter para você responder no grupo de anarcocapitalismo e libertarianismo. É um tal de pessoal criar treta e acusar um do outro de não sei o que lá, e arrumar confusão e fazer fofoca e não sei o que, cara, vai ser lindo. Resolve o problema dos velhinhos, é só aprender a usar a internet e criar um grupo libertário anarcocapitalista. Garantia. É bate-papo garantido para o resto da vida. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.